O diretor-executivo serve o IP, Florencio Sánchez, informa que estão nebadiemen e renecnar fatim hudilaram sexta semana. Durante a situação de emergência, serve o IP lá ralo o atendimento rússi ema-ba-ema, mas be ralau a atividade de rússi online onde cumpre regra de distanciamento para prevene transmissão surto COVID-19. Florencio Sánchez, e a situação atual deve ser vemos simu pedido rússi companhia Rua Catac e da rússi a tutaca companhia no i da rússi a torre nova atividade. Se simu pedido rússi eléctrónico, carta eléctrónica e-mail. Também serve tautena e-mail hatiha a publicação dana, atorna e tem empresários sida bele hatáman a fatim ser o pedido bahá novo registro de atorna e tabela hasen a fatim sertenor certificado temporário durante estado emergência. Depois serve loka e dané, publica e dané, e tem setor privado sida, lilo, empresário sida responde positivas. E já deste semana, e dané laran, sida hatáma pedido atu sida lilo. Rússi pedido atu sida lilo dané, e já mais ou menos 60% rússi pedido nem a cida negocio kik sida. Diretor-executivo ne rússi subempresário sida nebe continua ralau atividade e a situação atual ne, atu mantém distância social. Tuirdados nebe makiha, companhia rússi número atus idarecine, maioria companhia local, mai benaimba companhia, maioria rússi estrangeiro. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, GMN.